Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo E hoje, continuação de Carlos Barbosa e Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, Brasil E hoje nós vamos mostrar o que? Vamos mostrar a queijaria Vamos mostrar o nosso almoço numa cantina italiana Vamos mostrar uma malharia E vamos mostrar a epopeia italiana Então, vem com a gente Estamos aqui na Fetina de Formaio Uma queijaria em Carlos Barbosa, bem em frente a Tramontina E vamos provar um pouco dos queijos da região E também o salame de javali, muito conhecido aqui dessa queijaria É um salame de javali e é delicioso, aqui você encontra provas, já está incluído a degustação, quem faz o passeio de Marinha Fumato As bolachinhas que nós temos na Europa, bolachinha holandesa, que ela é com caramelo Aqui ela custa 18 reais, também é aquela coisa né, lugar turístico né pessoal Aqui é uma, olha, dentro da trouxinha de palha E azeite, moedores, goiabada, figo seco, também tem ali maçãzinha seca Licor doce de leite, pina colada, licor de pistache, salame tipo supressa Aqui é de javali Salame de javali Chegamos agora aqui no restaurante E agora é a hora do almoço Nós vamos comer aqui uma comida tipicamente italiana Bolinha de queijo e polenta, listola E aqui um galetinho Saladinho Tem uma salada Salada aqui é de maionese Salada de maionese, queijo E daqui a pouco vem o risoto E vem as massas Porque esse restaurante é de massas, rodízio de massas Pessoal, olha, vale a pena o almoço aqui na cantina Vanuce Muito bom, massas, risoto, sagu com creme Pudim, mousse de uva e muito mais Em Portugal, como tem a rota do vinho Aqui também no Brasil Temos a rota do vinho Essa aqui é a região do vinhedo Toda essa região aqui Entramos agora aqui na epopeia italiana Vai estar mostrando pra vocês um pouquinho A história de um casal italiano Saiu na Itália e veio pra cá Aqui eles vieram só com essas duas mãos E esses são os documentos Tópia do passaporte Documento de imigração A roda Família cresceu Saíram de gênero Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Estamos aqui no pátio da epopeia italiana Tchau, tchau, tchau Toda a história não é permitida A filmagem E são bastantes cenários É bem interessante E conta a história de um casal Lázaro e Rosa Que vieram norte da Itália Aqui para o Brasil E eles que começaram aqui em Bento Gonçalves Viviam na colônia dos italianos Agora nós vamos conhecer o aberto de Malharia Aqui em Bento Gonçalves A história é mais ou menos aqui Durante a guerra de Dóia Ulisses ficou longe de chamada Penélua Que mudou uns 20 anos Neste meio tempo Várias pretendentes apareceram Tentando passar ela Então, com uma forma de ganhar tempo Penélua trouxeu em terceiro mundo O quadro da Álcool Aertes Pai de Salmão E quando se tornasse Escolhia um dos pretendentes Então, aí vem Para uma demonstração de amor Durante o dia Enquanto todos estavam morando Ela descia E à noite Às escuras Ela desfazia tudo Assim, a manhã Do tempo Até que São Paulo Ulisses Voltasse à guerra É uma linda história pessoal Se vocês quiserem conhecer O final dela É só acessar E aqui estamos dentro da fábrica Da malharia A maioria das peças Então pessoal Aqui na frente de vocês Temos um total de 35 Teares e retilíneas Totalmente informatizados E de última geração Eles estão implantados Do Japão E da Itália Este teares Permitem crescer as peças Já com alguns acabamentos prontos Como por exemplo Neste casaco A abertura dos botões Bolsos E tranchas Os teares também permitem crescer A parte superior de calçados Como por exemplo Este tênis E esta bota Depois mandamos para empresas calçadistas Onde eles colocam o sol E no acabamento Os teares testem as peças por partes Frente, costas e mandas Depois mandamos para a dança superior Onde é finalizado Como vocês conheceram no vídeo Um processo bem manual e lento Para vocês terem uma ideia Nos anos 80 Aconteceu o overall apenas uma máquina E a produção diária Era de 5 a 7 peças Hoje em dia Aconteceu o overall Para até 5 máquinas E a produção diária Sobre 40 e 50 peças por máquina Os principais fios Que trabalhamos aqui São o acrílico e o algodão O acrílico É um fio sintético Proveniente do petróleo E que aquece mais Já o algodão É um fio natural E mais confortável Nele vamos ter esse suéter É uma peça nobre Sem por cento algodão Tecida sem cortes Nessa cor do grupo Depois ela passa Para um processo de tingimento Para nossas cores exclusivas E temos também O fio mousse Que é o fio mais leve E confortável E que aquece bastante Neste fio Vamos ter luzões Capas e casapas Aqui não trabalhamos Com importados A empresa é 100% nacional E contamos Com a mão de obra local Temos mais de 110 colaboradores E nossa produção anual É de mais de 200 mil peças Aonde são comercializadas Principalmente nas regiões sul E sudeste do país Aonde vocês podem encontrá-la Na nossa loja online Aonde a gente consegue Arreder o Brasil inteiro E também a nossa loja exclusiva Para visitar Que se conhecerão em breve A empresa também Trae-se por sustentabilidade 100% da energia Consumida aqui Vem das placas solares E 100% da água Da chuva Reuturida Para a empresa E das aceleradas E assim foi Mais um vídeo Do canal Viagens e curiosidades Com Ariel e Pri Se você ainda Não se inscreveu Está perdendo tempo Se inscreva Dá o seu like Compartilha Nas redes sociais E aciona o que? O sininho Não se esqueça No sininho Porque todas as vezes Que a gente compartilhar Novos vídeos Vocês serão notificados Então Deus abençoe vocês Beijinho Tchau, tchau